Música Acalentado pelo falso senso A minha vida anda sem nenhum alcerço Sou pecaminosamente omisso As evidências são abundantes Sou ruim para este mundo Seu jeito ou sofrimento Autoridade secular Não vejo nenhum progresso A minha carreira é escolar Expresso vergonha e ódio Estou perdendo a paciência Sem fé e esperança Estou caindo a decadência Por cima alimentando a tos Com dependência nem confio Se eu acho a solução dos meus problemas Que me assolam diariamente É verdade a salvação não me pertence Sem luta e dedicar a vida no meio De sofrimento não motivo pra esperança Estou indeciso em que? Depositar a minha fé e confiança Depositar a minha fé e confiança Mas se não luta nunca vence Pra viver tem regras Que qualquer um obedece Às vezes fazemos força e ninguém reconhece Isso é mau O mundo é cruel Só numa das perdições Às vezes fico perplexo E eu não Uma eterna confusão Mesmo assim Eu não paro com a minha oratória Aprendi Se sem luta não há vitória Sem vitória não há glória Sem glória não há honra Eu luto agora Pra mudar minha triste história Sim 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 Me leva em teus braços Que eu quero descansar Já estou cansado de lutar sem vencer És minha esperança Pra eu triunfar em meu viver Me leva em teus braços Pois eu quero ver você Enquanto o tempo vai tentando dissonar os meus problemas Desde ontem até hoje continuo descontento E pôs insultos deste mundo Foram aqui suficientes Sempre estive atrasado Levei muito tempo a dar o primeiro passo Com a esperança de ver Meus sonhos realizados Vim de mim todos os que estão cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim E sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Mateus 11, 28 Me leva em teus braços Que eu quero descansar Já estou cansado de lutar sem vencer És minha esperança Pra eu triunfar em meu viver Me leva em teus braços Pois eu quero ver você